A Assembleia Legislativa de Santa Catarina entregou nesta quarta-feira uma moção de aplauso à Cooperativa de Eletricidade da Praia Grande, a CEPRAG, pelos 60 anos de atividades que serão completados no próximo dia 2 de junho. A CEPRAG é responsável por levar energia elétrica para os municípios de Praia Grande, São João do Sul e Passo de Torres, no extremo sul do estado. Atualmente, a cooperativa conta com mais de 17 mil associados e atende cerca de 19 mil unidades consumidoras na região. O deputado Tiago Zilli, do MDB, autor da moção, destacou a importância da entidade para o sul catarinense. A cooperativa CEPRAG presta um grande serviço lá na nossa região. Ela atende três municípios, como a gente viu o presidente falar, 19.148 associados e toda a transformação que a região, que o município precisa. A gente sabe que o governo do estado precisa da parceria com as cooperativas, então a CEPRAG está comemorando 60 anos de serviço prestado, de serviço social, junto com as empresas, junto com a comunidade. Presidente da CEPRAG, Patrick Alencar Holmen, falou sobre o trabalho das cooperativas em Santa Catarina. Ela vem reconhecer o trabalho do cooperativismo de infraestrutura, não só da CEPRAG, mas de todas as 22 cooperativas que fizeram o papel do estado no passado, quando o governo do estado não conseguia levar energia ao interior, às comunidades mais distantes. Então a população se organizou e criou as cooperativas e aquelas que eram pequenas vilas acabaram se transformando em municípios e as cooperativas se confundem com o desenvolvimento dos municípios de sua área de atuação. A Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural de Santa Catarina, a FECOERUSC, esteve presente em homenagem. O presidente da entidade, Edson Flores da Cunha, ressaltou o trabalho social praticado. Temos um projeto muito forte no sistema e em todas as cooperativas que é o projeto social, onde que percentual das sobras que termina o nosso sistema contábil no final do ano, as cooperativas investem fortemente em projetos sociais para atender os nossos associados na área rural. São projetos desde escolinhas de futebol, desde aulas de música, desde proteção à saúde, projetos que estão modernizando o sistema na área agrícola, onde que muitas vezes o órgão público não pode fazer, as cooperativas estão fazendo.